Olá pessoal, hoje nós vamos aprender como instalar o VENCIM. O VENCIM é um programa que permite criar modelos de simulação utilizando o paradigma de dinâmica de sistemas ou sistemas dinâmicos. Muito bem, o primeiro passo é acessar o site do Ventana Systems, que é www.vencim.com Em seguida, nós clicamos em Download, aí vai aparecer para a gente a lista de programas que podemos fazer download. Primeiro nós vamos fazer o download da versão free, que se chama VENCIM.pl Aqui nós informamos o nome e o e-mail. Em seguida, nós clicamos em Submit Info em Download Software. Nós temos que fazer download de três pacotes de software. O primeiro seria o instalador do programa, depois alguns modelos e a documentação. Então vamos ao primeiro. Salvamos. Salvamos os modelos. E salvamos a documentação. Ao termo do download, vamos abrir a pasta, onde são os arquivos. E vamos iniciar a instalação clicando sobre o arquivo VENCIM.pli32. Vamos executar. Pressionamos Next. Concordamos com o contrato de licença. E vamos marcar a primeira versão, que seria instalar o VENCIM.pli para acadêmicos. Next novamente, Next, 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 Next. Aqui ele mostra quais são os componentes que serão instalados. Esses outros componentes não são instaláveis na versão PLN, somente na versão DSS que nós vamos mostrar depois. Então clicamos em Next. Ele vai mostrar o grupo ao qual será adicionado VENCIM. Instal. Ok. Confirmamos o trabalho de arquivos MPL, arquivos MPL e arquivos MPL. Pronto. O VENCIM.pli está instalado. Basta clicarmos aqui para iniciarmos o VENCIM.pli. Muito bem. Aqui está o VENCIM já em execução. Muito obrigado. Por hoje é só.